E agora vamos ao comentário de cultura com César Giove. Boa noite, César. Boa noite, Gabriela. Olá, César. Boa noite. A diretoria da Fundação Bienal de São Paulo apresentou essa semana o curador da 31ª edição da Bienal Internacional de São Paulo, que terá lugar no prédio da instituição no Ibirapuera de setembro a dezembro de 2014. Trata-se do britânico Charles Esche, que já participou do time de curadores de várias bienais pelo mundo. Além disso, montou e dirige o Van Aabe Museum na Holanda, onde reside parte do tempo. Esche confessa que sabe pouco sobre o Brasil e a arte brasileira e, portanto, tratará essa bienal como um laboratório de aprendizado para ele e muitos artistas que nunca vieram. Ele pretende trazer muitos deles para estadias em São Paulo para que produzam aqui, influenciados pela cidade, as obras a serem mostradas. O projeto ainda não tem nome, mas ele tem em mente as palavras magia e tecnologia, suas relações e limites. O conselho da Bienal ficou bem satisfeito com sua apresentação. Vamos aguardar os resultados. O Man, também no Ibirapuera, abriu na terça duas mostras contemporâneas e controvertidas. Numa delas estão as 50 fotos da série Imagens Alteradas, do fotógrafo Christopher Macos, de Andy Warhol, de peruca e maquiado como mulher. A série é inspirada nas fotos de Man Ray, de Rose Selavi, personagem feminino de Marcel Duchamp. Na sala grande, o Man abriu uma retrospectiva da obra de Alex Valauri, o pai da street art no Brasil. Estão lá seus desenhos e gravuras, que evoluíram para uma arte pop, grafites, cartões postais e fotocópias. E mesmo em instalações, como a famosa Casa da Rainha do Frango Assado, parcialmente reconstituída. Valauri participou de Bienais e, antes de morrer aos 37 anos, em 1986, era famoso o suficiente para ser chamado a grafitar casas de colecionadores. As duas mostras vão agradar muito o público menos conservador. Na música, também há destaques nos próximos dias. A OSESP apresenta hoje, amanhã e sábado, um programa que mistura a famosa Sinfonia nº 40, de Mozart, os Choros nº 10, de Villa-Lobos, e o Concerto para Violoncelo e Orquestra, de Benjamin Britten. A regência é de Jean-Pascal Tortellier, que já foi o regente oficial da OSESP, e o solista é o cellista Daniel Müller-Schott. Na Sala São Paulo, é claro. E no mesmo endereço, nos dias 23 e 24, na Programação do Cultura Artística, se apresenta a Orquestra Sinfônica de Montreal, regida pelo maestro Kent Nagano. No primeiro dia, tem Wagner, Brahms e Liszt, com o solo do pianista Sergi Salov. No segundo, Berlioz, Stravinsky, Rimsky-Korsakov e Ravel, com o solo do violinista Andrew Wan. Imagino salas lotadas em todos esses dias. Boa noite.